Música Bem vindos a mais um vídeo aqui para o canal Voltamos ao Rally Cross dos S1600 Aqui no Dirt Rally Estamos em primeiro campeonato Está a correr bastante bem Vamos para o circuito Na Noruega Vamos a ver se isto vai correr tão bem como os outros Deve aparecer para ai Alguns para cima Um link para a playlist Destes campeonatos Tanto o campeonato com o Mini Como com este 1600 De resto Eu tenho os modos instalados Como sempre Nunca falham Eu vou aproveitar Não Deixe-me pensar um bocadinho A nivel de setup A nivel de setup Este circuito é Semelhante com o outro Pronto Eu vou carregar o mesmo O que eu usei na Suecia Um pouquinho mais suave E um pouquinho mais de tração Vamos a ver se isto vai resultar Vamos a ver como isto vai começar Vamos lá Vamos lá ver Vamos Vamos Não correu lá muito bem Estão aqui Estão aqui da parte de dentro Estão ali empurrada a força toda Ah que graças Aquele gajo Não me deixou virar Vamos lá ver Ah isto não está fácil Adaptação Um circuito novo Com este carro Que lugar que tinha andado Ui 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 Não me batas pá Deixa-me em paz Será que eu consigo entrar no joker daqui Que grande amalequiça Ha 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 Para se ele é a frente deles Que uma pinta do caralho Se ele não vai arrumar de certeza Vocês nos outros ângulos de visão Devem Ter reparado a razinha que deve ter saído Vamos lá ver Sobe 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 Ai que porrada Menos dois Olha aqui primeiro Nem tinha reparado Estava distraído de olhar para os outros Eles chocarem tão violentamente Nem olha para O que é que se fosse atendido a joker ou não Ha 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 Que porrada Bem Conseguiram arrancar outra vez Ou não Ha 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 Este não vai lá nenhum Conseguiu O outro O outro conseguiu O outro conseguiu Ai caramba Que uma série cada ali atrás Não sei se estou a ser muito mais rápido que os outros Se não Se não Estou em primeiro é bom sinal Não patines tanto Aí está Uma vitóriasinha Começamos muito bem O setup que usei no outro circuito Me senti-me lindamente aqui Ai é tão Muito mais rápido que outros Espetacular Boa Ora bem Começamos bem Vamos lá ver se isto se mantém Até o final Vamos lá Reparação Setup não vou mexer Estava bom Vamos lá ver Epa Que arranque Para a estrada A gente não está Não sei lá muito bem Não não Vamos lá Desculpa Lá um pouquinho de silêncio Mas isto Epa Epa Lá um pouquinho de silêncio Opa Preocupado,preocupado,preocupado,tentei fazer o mesmo maluquice que deu a última vez e corromá-lo. Não estava muito bom. O que é isso? 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 O que é o carro? Eu não consigo reparar Ele diz que está a 100% Já vamos ver Depois vocês nos outros angulos de visão De camara Vão ver se a roda Está alinhada ou não Depois vamos ver se isto Não se estraga tudo Bem Acho que os mecânicos fizeram um bom trabalho Não se sinto nada Isso vai começar uma saricada minha Não está a 100% mas Não está tão mal como eu pensava Não sei se nos outros angulos se consegue ver algum dan ou não Mas eu sinto alguma dificuldade a virar Principalmente para a direita Ao invés de virar para a direita sinto Alguma dificuldade E aqui uma falta de potência Que há bocado não se sentia Não está a ser Não está a ser Não está a ser Mas eu não estou a ser Como é que isto vai acabar Vamos ver Como é que isto vai acabar Tentei este tido um incidentezinho aí à frente não Acho-me Eu adoro estes comentários Assolutamente óbvios Que estes cromos dizem Eu adoro estes comentários Tentei ter um clima tarde mais Pelo menos A mudança aguentou-se agora Menos mal Um bocado largo A mais Estes Erros E isso é um dos que está em luta no campeonato me организm Fica ai atras! Ai! Com caraças! O que é que se passou aqui? Ai! Estou ferrinhada! Ainda estou com o andamento bom. Está bom, está bom. Ora bem, já esta última ronda de classificação passei à frente. Isto foi arrancada mais ou menos. Em primeiro, sempre em primeiro, sempre em primeiro. Passo à frente. Vamos para a semifinal. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Esperemos que seja com esta última ronda que vocês não viram. Porque foi muito bem. Vamos lá ver. Com calma. Estão a bater. E batemos contra os outros. Estão à vantagem. Vamos lá ver se isto vai correr como a última. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Devagarinho. O que eu estou a ver? Está bem. Eu não estou a ver se este é mesmo final. Aqui é louco. Olhe o víscer. Olha! Haha! Estiven com aquele carro. Estarrei um bocado sendo mais. Caraca! Estarrei um bocado sendo mais carajo. Caraca! Vamos tentar controlar um acelerador na saída. A bola deve estar demais. Tente estar demais para o Joker. Está bem. O Joker não te costou nenhum lugar. Que podeta mal dada. Estamos em primeiro. É o que interessa. Vamos lá. Está a correr bem. Nunca tive grande sorte e grande habilidade com estes carros. Com o GS1600. Estou super admirado. Mesmo quando estive a jogar um bocado só para desbloquear os upgrades. Nunca tive grandes resultados. E agora estou super admirado que isto está a correr tão bem. Mesmo com alguns erros da minha parte. Está a correr bem demais. Chegou o ataque. Super satisfeito. Estou tão largo. 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 Não patina muito. Eu nem sei se estou muito à frente. Se não. Faço a minimidade. Traseira. Onde é que tu vais? Estou bem. De jeito. Aí vai o Renault Clio. Ao menos que alguém vá e bata no gajo. Ou se eu vi certo. Porque este aí é o mais perigoso para o campeonato acho eu. Vamos para a ultima volta. Esta curva ali foi um coidinho larga demais. Também não vi necessidade. Devagarinho. Olha isto agora está ali. Agora ainda bem que eu fui um coidinho mais largo. Espero que a final curra assim tão bem como esta. Escolta claro aqui está. Também na final com mais uma vitória. Vamos arrancar em primeiro. Maravilha. É bom que fosse sempre assim. E acho que fiz a minha melhor volta sempre. Agora. Os que estão na luta para o campeonato. Acho que é o. É Visser. E o. O Leitner. E o Achada. Acho eu. Não tenho certeza. É bom. Aqui vamos nós para a final novamente. Arrancar em primeiro. Os. Estão cá todos. Os que nos podem chatear. Vamos lá. Ver. Se conseguimos mais uma vitória. Esperemos que sim. Se eu não fizer nenhuma imagineira bem grande. Vamos lá ver. Olha o caminho do Joker já. O carro atrás. Ha entrou o Joker. Vieram todas o Joker atrás de mim. Vocês estão lixados pá. Não me li que temos 3 avariados. Ah não. Um foi só agora que foi para o Joker. Aia. O que é que se passa? Oh. Um está ali. Outro está ali. Oh. Isto vai ser bonito. O outro. O outro apanha mais a frente. E dois deles são. Rivais do campeonato. Quer dizer que agora. O rival mais próximo. Acho que é o Achada. Sou sincero. Estou a andar mais devagar. Nem estou. A andar a 100%. Não vale a pena o risco. Não sei onde é que eu vou apanhar aqui. Um destes cromos. Está a dar dê pá. Se eu sabesse qual é que é o botão que eu tinha configurado. Para poder olhar para trás. Até olhava para trás. Mas já não me lembro qual que foi o botão. Bem. Bem. Isso é sim. Estou ouvindo uma certa até assistir. Mas acho que era daqueles. Atrasados. Isto é mesmo que eu ir com calma. Não vou bater o meu Valdirão. Não há necessidade de ir a fundo. Estou aqui para o campeonato não é para ganhar isto tudo. Estou completamente surpreendido. Este mod nunca tinha causado tanta baixa. O Mini, como lá está, eram carros mais lentes. Agora estes, que são carros, andam mais rápido. As pancadas são mais violentas. Ao invés de correr mal. Este mod, já disse, tem alguns bugs. E um destes bugs principais é esta situação. Começarem já com o carro quase destruído. Da minha parte, correu bem. Porque... Alguns destes, mais danificados. São carros que... Estão diretamente na luta comigo no campeonato. Mas assim... Vai ser uma vantagem que eu vou ganhar agora boa. Isto já não sobe. Portanto, na última volta. Vamos acabar. Foi um... Um excelente resultado para nós. Ah, o Viscer ainda subiu mais um lugar. E aqui está, acabamos. Muito bom resultado. Muito satisfeito. Vale, alguns problemas. Um valente susto. O Viscer levou uma penalização. O que ele fez? E aí, algum Katana. E aí, que vantagens ouve em nome que eu ganhei. E aí... Agora aqui está, o resultado final do evento. Foi-nos muito favorável. Correu-nos muito melhor. Aquilo que eu pensava. No início da ronda, estávamos aqui. Alguns problemas. Algumas dificuldades. Mas... Conforme isto me fui adaptando ao carro e à pista. Correu... Lindamente. Foi aquele game que eu senti menos pressão. Em que me correu tudo muito melhor. Que é isto. Ah, pois está bem. Temos uma vantagem de... Epá, contas. 12 pontos. 12 pontos sobre o segundo. Entre o segundo e o quarto. Estão todos... Quarto não. Quinto. Epá. Estão todos rinidos. Mas... Muito bom. Estamos muito bem classificados. Desde já. O meu obrigado. Deixem-me o vosso comentário. Se forem novos. Subscrevam. Se quiserem. Deixem o like. Já não sei o que diga. Obrigado. E... Até à próxima.